Por quê? Porque, no meu ponto de vista, a grande questão das religiões, da queda de popularidade das religiões, espero que não tenha ninguém escutando esse programa, é o caráter sincrônico delas. Entendeu? Como é que a nossa sociedade... Pode estar até ouvindo, tem ninguém entendendo. Não. Essa foi... Lapidar! Qual que é o sincronismo do tempo? Muito bom.